olha eu aqui e de novo pra vocês voltei galera e no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo muito legal que é o que que é criando vídeos para o tiktok junto com vocês então se você já gosta desse vídeo eu quero pedir para você já deixar o seu like e se inscrever aqui no canal se você não inscrito deixar o seu comentário deixa seu comentário aí cara comenta qualquer coisa com mas assim qualquer coisa se você não tiver comentar mas comenta que eu quero ver teu comentário eu quero ver a sua interação comigo aqui e se você tem alguma ideia de vídeo pode comentar aqui também porque eu quero ver sua sugestão eu quero saber o que você quer assistir aqui no canal tá bom e vamos embora para o vídeo calma aí que eu vou pegar o celular que eu esqueci de pegar pronto primeira coisa que eu vou fazer é entrar aqui no tiktok comenta aí pra mim como está sendo o seu quarentena quero muito saber porque estou um pouco enfadada não sei vocês vou abrir aqui o meu tiktok e vou na parte nessa partezinha aqui ó que é a parte onde fica salvo as coisas que a gente quer mexer depois vou aqui botar aqui nos sons e vou selecionar o som que eu vou usar e o primeiro que nós vamos fazer é esse aqui ó o que é isso? o botão da beleza então é esse o botão da beleza que você pega finge que está fazendo uma coisa completamente aleatória e aperta um botão ou tampa o a câmera e aparece arrumada então vamos lá primeira coisa que eu vou fazer é selecionar esse som aqui vou colocar em cima e vou colocar aqui filmar com esse som vou esperar carregar e pronto já foi para câmera agora vou posicionar o celular aqui em algum lugar vou posicionar talvez aqui sei lá deixa eu ver tem que ser em um lugar que vai conseguir me pegar completamente calma que eu vou posicionar a câmera e já volto então mudei de lugar porque eu coloquei uma posição aqui onde pega a luz onde vai ficar bom coloquei uma caixa de leite aqui embaixo a água aqui atrás para segurar o telefone e vamos gravar a primeira coisa que eu vou fazer é posicionar aqui o celular e eu vou fazer do rosto só dessa parte aqui então acho que vai ficar bom se eu quiser mudar aí depois eu vou fazer do corpo inteiro a parte que eu vou mostrar tá inclusive se você não me segue no se você não me segue no tiktok me segue lá que é jessica pontes com 3s tá bom e vou colocar aqui e vamos rolar o clipe ah calma aí vou botar vocês uma posição melhor pronto acho que assim vocês vão conseguir ver melhor essas essas esses videozinhos curtos eles são os mais fáceis de decorar eu ainda não decorei perfeitamente mas vou decorar agora agora eu vou assistir vou ver o que eu vou querer fazer vou ver os segundos certinho que começa e vou preparar um pedacinho desse vídeo e voltamos já para a segunda parte então deixa eu baixar aqui eu fiz essa parte só que eu achei que na segunda não vou testar né eu falei eu demorei muito para falar não até que não tá aparecendo só que que acontece é eu demorei muito na hora que coloca aqui em cima testar né e o dedo vai já tem que botar pausa para na hora que tirar o dedo voltar com tudo pronto então vamos lá novamente acho que agora foi vamos ver bom eu tirei o dedo do lugar antes da hora então não tem problema aqui eu ia encaminhar o dedo para colocar ali para tapar a câmera só que eu pausei antes então quando eu tiver pronta é só começar com o dedo na câmera e depois soltar que vai dar certo só que eu nem cheguei a tapar a câmera gente acho que não ficou muito bom tem que fazer outro eu tenho que chegar colocar o dedo em cima da câmera que não deu certo agora vamos lá acho que acho que acho que acho que acho que foi ó tá tá não faltou não mas eu acho que vai dar certo vai dar certo vamos deixar assim deixa eu voltar aqui aí ele ficou até aqui em cima e a outra parte é a parte do clique e a parte que eu volto falando então agora que essa primeira parte está pronta vou deixar o celular aqui nós vamos para a segunda parte que é o que se arrumar então vou começar a me arrumar aqui e vocês vão ver tudo bem rapidinho para o vídeo não ficar muito longo e a gente conseguir reproduzir os outros vídeos do tiktok e vambora para o vídeo e pronto gente acabei tô aqui maquiada já pronta tá deixa eu ajeitar o cabelo e vamos ali para a nossa posição atual para a gente acabar de gravar aquela parte tá bom para então vamos lá os acontecimentos que condição de espera faltou luz enquanto a gente tava gravando ficou sem luz mais ou menos uma hora e eu acabei tendo que sair daqui do celular aí o que acontece salvei o vídeo no celular só que não tem como fazer mais a edição tiktok eu tenho que tirar dali e colocar no editor mas não tem problema vou passar essa parte e a gente vai gravar o restante aqui no tiktok vamos salvar aí eu vou editar e vou postar tá bom vamos lá então concluir essa parte vamos ver como é que ficou o que é isso? 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 ficou um pouquinho atrasado o que eu falei mas eu vou fazer de novo que agora eu já sei que eu não lembrava o que que tava falando vou fazer aqui e já volto pra mostrar pra vocês o que? o que? acho que ficou bom bom gente acho que ficou bom o que é isso? agora eu vou salvar aqui no celular e vou fazer a ediçãozinha dele e vou postar aqui pra vocês o que é isso? 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 pras pessoas me tirarem. Vamos ver se eu consigo acertar essa parte toda. Ai, calma. Eu só silencio o grupo. Que é você no grupo, blogueri? Eu só silencio o grupo. Você não fala com as pessoas. Eu não falo. Eu fico torcendo pra me tirar. Pronto, já foi essa parte. Ou eu poderia deixar só essa parte também, sabia? Não preciso colocar inteiro. Vamos lá tentar, então. Não, vamos ouvir essa parte, então. Que é você no grupo, blogueri? Eu só silencio o grupo. Você não fala com as pessoas. Eu não falo. Eu fico torcendo pra me tirarem. Que é você no grupo, blogueri? É, só não ficou legal essa parte mesmo da minha mão. Do meu braço botando pausa. Então, vamos colocar de novo. Aí vai ficar só esse pedaço mesmo. Eu acho que tá legal. Vamos ver agora. Que é você no grupo, blogueri? Eu só silencio o grupo. Você não fala com as pessoas. Eu não falo. Eu fico torcendo pra me tirarem. Que é você no grupo, blogueri? Tá, eu olhei pra baixo. Vamos mais uma que agora vai ficar bom. Que é você no grupo, blogueri? Acho que ficou bom. Eu só silencio o grupo. Vou colocar ele aí pra vocês assistirem. Que é você no grupo, blogueri? Eu só silencio o grupo. Você não fala com as pessoas. Eu não falo e fico torcendo pra me tirarem. Perfeito. E vamos para o terceiro. E o último de hoje. Que é o mais difícil de todos. É esse aqui. Esse aqui vai ser feito em algumas partes. Só que o que eu vou fazer? Eu já vou trocar essa blusa. Porque ela já tá em dois vídeos. Então não fica tão legal. Você fazer uma sequência assim. Todas com a mesma blusa. Dá pra perceber que foi tudo gravado na mesma hora. E isso não é uma coisa tão interessante. Então eu vou trocar de blusa. E já volto aqui pra vocês. Pronto. Essa parte. Esse vídeo eu não vou fazer cantando. Tipo narrando eu cantando. Porque ela muda um pouquinho as letras. E isso embola um pouquinho. Eu vou errar toda hora. E esse vídeo vai ficar imenso. Eu vou fazer ele como se eu estivesse distraída. E a música estivesse narrando o momento. Tá bom? Então eu vou começar aqui comigo distraída. Muito distraída. Vou começar tipo assim. Tipo assim. Olhando pro nada. Sabe? Vamos lá. Deixa eu trocar aqui. Me ajeitar. Já foi a primeira parte. Vamos ver. Ele corta um pedacinho da última palavra. Vocês ouviram? Vamos repetir. Tem que esperar mais um pouquinho depois do casa. Quero que o casa saia inteiro. Essa parte já foi. Vamos pra segunda parte. Que vai ser lá na geladeira. Essa segunda parte vai ser tipo. Eu abrindo a geladeira. Aí tipo fechando. Porque eu já tô enfadada de tanto abrir a geladeira. Fechar a geladeira. E ficar comendo. Tipo isso. Que essa parte que eu passava. Então vamos lá. Vai. Tô entediada. Tô entediada. Em casa eu tô... Perfeita. Eu acho. Vamos ver aqui como é que ficou. Então. O que acontece. Nessa parte aqui. Eu pedi pra Esmael colocar o play e o pause. E a cabeça dele aparece aqui. Mas eu vou deixar essa parte. Vamos lá pra segunda parte. A segunda parte na verdade. Deixa eu virar a luz pra cá. A segunda parte eu gostaria de fazer. Tipo eu com a borracha lavando o quintal. Tipo assim. Bem enfadada mesmo. Só que tá de noite. E tá sem luz. Talvez a gente vai conseguir concluir esse vídeo. Só amanhã. Agora deixa eu ver mais o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou ficar sentada. Tipo mexendo no controle. Da televisão. Já é uma coisa que a pessoa tá enfadada de fazer. Vamos lá. Agora eu vou tipo que ficar procurando as coisas aqui na Netflix. Tipo que não encontrando nada. Como no cotidiano mesmo. E vou filmar aqui. E mostro pra vocês. Pronto. Fiz essa parte. Tá assim. Não. Vou mostrar pra vocês depois. Não. Vou mostrar pra vocês depois. Agora a segunda parte que falta. A outra parte. Que segunda. A outra parte que falta. É uma parte que eu vou ficar segurando a mangueira assim. Jogando água. Na. É. No quintal. E. A última parte. É que eu vou ficar olhando pelo vidro. Da lojinha. Pra fora. Só que aí o que acontece. Esses vídeos não vão funcionar de noite. Porque precisa de claridade da luz lá embaixo. Porque a claridade só da lâmpada não é o suficiente. Só que eu não queria ter que salvar esse vídeo pra depois editar. Porque a melhor coisa é quando ele é editado assim direto. Tá vendo? Tô postando as partezinhas. Mas. Não sei. Vou ver. Bom. Aguarde aí uns 5 segundos. Que você já vai ver se eu volto amanhã ou se eu volto hoje. Calma aí. Então gente. Já é o dia seguinte. Já tô aqui embaixo já. E. Eu vou ligar a mangueira aqui. E vou ficar jogando água aqui no quintal. Que vai ser mais um pedaço da música. E pra finalizar vai ser um pedacinho ali. Como eu tinha explicado pra vocês já. No pedacinho anterior a esse. Então. Vamos fazer aqui. E. Vamos lá. Pronto. Já foi a parte onde tava. O celular. E agora vamos pra última parte. Que é olhando a rua pelo vidro. Então eu vou posicionar o celular aqui dentro. E. Já volto pra mostrar. Pra vocês. Ok. Eu tô entediada. Tô entediada em casa. Eu tô entediada. Tô entediada em casa. Eu tô entediada. Tô entediada em casa. Tô entedi. Entediada em casa. Entediada em casa. Entediada em casa. Eu tô entediada. Tô entediada. E é assim que ficou essa parte do vídeo gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo de criação. Deixa seu like. Se inscreve aí no canal se você não é inscrito. Comenta aqui. Porque eu quero ver seu comentário. E principalmente se você quer ver mais vídeos. Eu criando videozinhos assim pro TikTok. Que eu posto aqui pra vocês. Tá bom? Um beijo no seu coração. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.